Esse aqui é mais um vídeo meu aqui para o meu canal, um vídeo de uma coleção, mais uma coleção, uma coleção inútil. São CDs velhos, CDs antigos, CDs que eu não uso mais, né? Mídias, essas mídias de CD que até uma década atrás, uns oito, nove anos atrás, tinha muito mais uso e funcionalidade, hoje em dia não estão extintos nem fadados a desaparecer, mas se usa bem menos, né? Não sei nem porque eu guardei isso aqui, são CDs que eu gravava imagens, vídeos, arquivos, mídias e alguns tem capinha, outros não. É mais uma coleção minha, inútil, é que eu guardei ao longo desses últimos, sei lá, 20 anos, né? Que eu tenho até o Almanac Abril 2000, aqui é o Almanac Abril Brasil e Mundo, CD-ROM 2000, né? O Show do Milhão, com o nosso querido Silvio Santos, um jogo chinês chamado Mahjong, bem legal esse jogo aqui. Um jogo chinês aqui, né? Meio que, eu não sei explicar. Pesquisa lá, Mahjong, na China era muito famoso, é famoso, né? Tem até, ele joga com um pecinha, como se fosse dominó mesmo. Aí tem a coisa relacionada a... Sei lá o que é isso aqui, é um CD muito antigo. Ó, coisa de teste, faça desenvolvimento de páginas web, Multimedia Pack. Ó, tem um dicionário mesmo, português e inglês. Aqui é nem abrir, comprei, nem cheguei a abrir. Ó. Primeira temporada de Roma, que eu nunca assisti. E é isso aqui, minha... Até, com os bisquetes aqui. Minha coleção inútil. E super mofada, retrô, de CDs antigos, que eu não uso mais, que eu já usei, já fiz muito uso e... Hoje em dia, estão aqui guardados, acumulando poeira. Nem tanto espaço assim, que se eu juntar tudo numa pilha, né? E é isso aí. Minha coleção de CDs antigos, CD-ROM, essas mídias aqui, que quase ninguém guarda. Eu e mais uma meia dúzia de pessoas malucas no mundo. E aí... E aí... E aí